Agora que concluímos o nosso jogo, você pode mudar seus parâmetros, aumentando o número de inimigos, o número de colecionáveis e etc. Vamos torná-lo executável. Vai em File, Build Settings e agora vamos exportá-lo para formato PC, Mac e Linux Standalone. Clique em Add Off-Scenes para adicionar a cena. Veja o Target Platform, se o nosso é Windows, Mac ou Linux, e a arquitetura se é x86 ou x86-64, ou seja, x86 é 36, 32 bits e 64 é 64 bits. Eu vou arrumar x86-64. Agora ele está fazendo uma compilação de mudança para que nós exportemos para x86 e 64. Esse procedimento pode demorar um pouco. Clique em Build. Vamos criar uma pasta. Chamada Build. Vamos selecionar a pasta. Então, aqui está o nosso jogo construído, executado. Quando vocês quiserem mandar o seu jogo para algum amigo, você deve mandar toda essa pasta. A própria pasta Build. No caso, onde está o seu jogo. Para executar, clique em Jogo Teste. Não sei qual é o nome do seu jogo. No meu caso, está Jogo Teste. Então, aqui está o jogo em funcionamento. Todos os parâmetros que nós programamos em nossas aulas estão funcionando, estão funcionando. Temos de veradas com cincoETas. Temos de ver se. Temos de ver na plateia. Temos de ver nada. Temos de ver com os youtubers. Vamos lá. Obrigado.